Tudo que vem fácil, vai fácil Nessa vida só vida não quero viver mais nenhum pedaço Só quero ficar mais suave e viver na alegria Ajudar as pessoas que querem ter as crianças que moram na periferia Sou menor da FDB e me conto a minha história O que aconteceu na vida e marcou minha memória Eu quis ver o que ela pede e ela criticava Hoje tô dizendo mil, mas hoje é de um sonata E o Zé que não dava nada pro menino sonhador E se hoje ele tá meio de vida, por que nessa antiga ele já chorou? O AL, o menor e o CM tá envolvido Tu pode notar a diferença, não rola mais lágrima nesses meninos O AL, o menor e os parceiros tá envolvido Tu pode notar a diferença nesses meninos Vem assim, vem assim, ó Todos os bailes que eu encosto, elas perguntam toda hora Quem é que tá cantando esse? Eu vou me apresentar pra quem não me conhece Você sabe quem eu sou, parceiro? Ó, que eu sou a Eli E mando paz gostosa, por que lá no Pantanal Elas vai descer e volta Por que lá na 17, elas vai descer e volta Eu queria ter uma nave pra me fazer rolê As novinhas na minha volta, tudo pagando pra ver Olha só como o mundo deu voltas, graças a Deus, deu tudo certo Hoje eu tô com uma nave portada É realidade, não tem mais preco Tô passando na beira da praia Com a mais gata na minha garupa E o som da meia, meia, zero Chamando a atenção de todos na rua Parecendo elepope Dá a impressão que vai decolar Já falou novinha, segura aqui na embreada Agora vai ralar As menor especialista Treinado na arte do toque Deixa a moto na casa da praia Céu de Jet na Nova Maroque Deixa a moto na casa da praia Céu de Jet na Nova Maroque Céu de Jet na Nova Maroque Só pros braços escutarem Que a Mari já vai pra mente Me inspirou musicalmente E pra ela eu canto assim frequentemente Eu tô com trocado, vem se divertir É uma L na pista, os parceiros com nós Não treme no descer da favela Olhe, compra algo pra mim Acalma a cor da grama verde Do verde, vem pra compartilhar E aquecendo a voz Concentração que o meu show vai começar E vocês que tá aí Pode ouvir Pois é bom escutar Mas esse é o momento que eu tô tivendo Pra vocês vou dedicar Sentir a energia Olha menina Tô vendo seus olhos brilhar Obrigado criador Pelo dor E por poder espalhar pelo ar Sei que positivo eu convivo Sei que nesse propósito Eu chego lá Que a Mari Já tá na mente Me inspirou Musicalmente E pra ela eu canto assim Frequentemente Tô com trocado Vem se divertir É uma L na pista Os parceiros com nós Não treme no descer da favela Litoral Engatada minha meota Magnata mota Nome de sucesso E o porta-mola tá cheio de dólar Tô tranquilo Tô legal No rosto É uma história de IC Caso mais linda Sem suar com nós Ela se sente à vontade Deve tá se perguntando O que o Maurício faz É tão jovem Ele é milionário É que Batista já ficou pra trás É que ele contou forte Pode pra que vai contar de novo Que o progresso é no sigilo Que é pra não tá invejoso É assim Tô contando forte Tô contando forte O menino chegou de uma morte Não tava mais cabendo no copre As bandida pousada no... E no pote Todo trajado de óculos As bandida pousada no... E no pote Todo trajado de óculos E no pote Todo trajado de óculos O menino da favela Tinha um sonho a conquistar Qualquer força é um objetivo E nunca deixar de sonhar Sobremita ele passou Passou sim E barulho desacreditado Como diz o livro da vida Que os humilhados serão exaltados Patriciarem me olhava Olha só como o mundo dá vontade Eu lutei Contistei Objetivo na melhora Que eu lutei Contistei Objetivo na melhora Então só lembra aí Tá passando de mil e dos centavos Tá difícil de morrer Tá mais forte que implementar Recalcado Invejoso Posa na voz Paz é prioridade Progresso E mais dinheiro pra nós Paz é prioridade Progresso E mais dinheiro E mais dinheiro E mais dinheiro pra nós É assim ó Hoje eu quero aceitar a sua alegria E a paz que me ilumina É o que me faz ir além Vou encontrar minha família Naquele melhor dia Dividir o que conquistei Fases difíceis todos vamos passar Tô entendendo Pois parei pra analisar Tantas barreiras Tantas fases Me imaginei do lado de lá Mas é aí que eu acordo O filme começa a rodar O principal protagonista É o elito Tá na canção Primeiro passo pra humildade E um firme Aperto de mão Se envolve se quiser Mais na calma Com os pés no chão O corre de verdade Descerto e correto melhor Que a noção O corre de verdade Descerto e correto melhor Que a noção Descerto e correto melhor Vai Mina do bundão Não aguenta quando sente o gravão Se rendeu a volta em sedução Para a luz Para a luz Para a luz Para a luz Sei que isso mexe com seu coração Então toma Sente o pão Então toma Sente o pão Como é que o verde eu vou bolar É rapidinho Compre um barrilá Que é pra nós tomar Se refrigerar Para nós tomar Se refrigerar E eu já tava passando Desse jeito que olha Me oriçando Vou olhar me convidando Vou olhar me convidando Mas De todas que ouvi Você foi a sensação Você foi a sensação Menina do popozão A sensação Menina do popozão Ê Ê Ê Ê Ê Ê Ê Então vai Oi mina do bundão Não aguenta quando sente o gravão Se rendeu a volta em sedução Pararum E terá no dom Oitfgs Nós passamos Se quis Mexe com seu coração Então toma Sente o pão Então toma Sente o pão Calma que o verde eu vou bolar É rapidinho Compre um barrilá Que é para nós tomar Se refrigerar Para nós tomar Se refrigerar E a gata tá passando Desse jeito que olha Nos oriçando Vou olhar nos convidando Vou olhar nos convidando E mais De todas que nós vimos Você foi a sensação Você foi a sensação Menina do popozão Menina do popozão A sensação Menina do popozão Menina do popozão Da caite do Da caite do Da caite do Que é assim ó Desanima não Desanima não Balança o bumbum Eu vou ser você Você foi o bumbum Então vai Então vai Chupa minha pica Lambuzupirudo pai Chupa minha pica Lambuzupirudo pai Se tu quer dar então dá Se tu quer chupa então chupa Vem aqui com os parceiros chupa E filha da puta Moleque tá bolado Para aí esse som Que o AL tá mandando Maurício na gravação Tu tá ligado É rima da hora Tô improvisando Pra te atenção É o AL que tá no refrão Pode ir pra que nós Reguladão Eu tô mandando aqui na hora Junto com meus parceiros Não tem dinheiro Que pague meu amor Pelo parceiro Aí tá ligado Que eu vou te falar Olha só o que eu vou te dizer O rabudo é louco Que eu vou mandar Tá ligado Essa é pra você Essa é pra você tá Então vai Olha aí minha mãe O cartel que eu consigo me comprar é todo seu Minha primeira morada A mais grande de todas as crianças Foi você que me deu Foi você que me deu Foi você que me deu fortaleceu Muitos puxou de orelha pra prender Obrigado rainha fez valer O mundo também me fez obter O mundo também me fez obter Agora eu dedico pra você Deixou de comer pra me alimentar Uma corrida nada pra jantar Fingi que dormi mas tudo não tá Senhora gelada chorando a risada Olha aí minha mãe Minha mãe O cartel que eu consigo comprar é todo seu Minha primeira morada A mais grande de todas as casas Foi você que me deu Foi você que me deu fortalecer Errou porque muitos puxou de orelha pra prender Obrigado rainha fez valer O mundo também me fez obter Agora eu dedico pra você Deixou de comer pra me alimentar Uma corrida nada pra jantar Fingi que dormi mas tudo não tá Mas tudo não tá a senhora A senhora me fez obter Bora pra lá Vem só Vem só Vem só Vem só Vem só Lembra que tu me zoava E não botava fé O rompo derriu Que hoje arrasta qualquer mulher Mas é eu que tô no toque Na pista eu vou que vou Vou passar em todas as quebradas Pra quem desacreditou Sempre com a humildade Eu não disfarço de ninguém Você pode querer meu mal Mas é Vou querer seu bem É que seguir minha caminhada Sempre com os pés no chão Com certeza Deus ouviu Todas as minhas orações Que era a melhor Acabou Proporcional A vida nova Faça a mensagem Pra todas as crianças Pra ir pra escola Pra ir pra escola Pra ir pra escola Esse jeito É bem pesado É mesmo? Então deixa assim ó Vou bolar um baseado Pra ficar nesse fiado As gatinhas que tá do meu lado Gritando uma nariz Já chegou Ô Maurício de mil e dozentas Moleque chapado Chabou, jogou na ceda Passou a bola Virou baseado Traz aquela novinha Pode ser A mais bonitinha Levo pro quartel Abaixa a calcinha Na sequência nós desce pra praia O bonde tá cheirando Melhor gato Foi fumar baseado Tomar curaço Não entendi nada Coloquei a mão no voo Super tio baseado Quem levou Foi na sorte buscar outra Essa escola que tu tá Eu já fui professor Pode vir trocar ideia Que nós é sujeito homem Se ficar o bicho pega Mas se correr Vai lá come Abel Juntupõe é tudo certo Quero ver quem vai passar Se passar por cima de mim Vou seguir Eu sou um monte de MC E na pede Se adiciona no ato Você passa esse vídeo pro cara E na pede então Eu vou conseguir Aqui é um livro Certo que você tá Não parou Eu agradeço a todos que me ajudaram Que me apoiaram Que por mim oraram Agradeço a Deus por ajudar minha família E minha coroa Hoje também de vida Minha vida é sofrida Mas sei que vou conseguir Realizar meu sonho de um dia ser MC Sei que é difícil Mas um dia chego lá Todo dia peço a Jesus Pra me ajudar Sei que ele me escuta E nunca vai me abandonar Sei que pra tudo ter hora E minha vitória vai chegar Os parceiro que encosta Que é fiel de fechar Quando eu subir na fama Eles vão ajudar Quando eu subir na fama Eles vão ajudar Porque eu agradeço Pra todos que me ajudaram Que me apoiaram Que por mim oraram Agradeço a Deus por ajudar Nossa família E nossa coroa Hoje também de vida Minha vida é sofrida Mas sei que vou conseguir Realizar meu sonho de um dia ser MC Se por que Sei que é difícil Mas um dia chego lá Todo dia peço a Jesus Pra me ajudar Sei que ele me escuta E nunca vai me abandonar Sei que pra tudo ter hora E minha vitória vai chegar Os parceiro que encosta Que é fiel de fechar Pesado É nóis Só salve Certo? Aqui da pavela do Conecta Copa Pula a bacia Ahahahah